A polícia registrou um assalto, na verdade um roubo, a um ônibus de transporte coletivo no bairro Serra Negra, onde o cobrador e o motorista foram vítimas de um elemento que entrou no mesmo, estava de posse de uma faca, ele exigiu dinheiro e também o celular da vítima. Posteriormente, o bandido obrigou o motorista a dirigir até a rua Japão, onde mandou ele parar o ônibus, vindo a descer e saiu tranquilamente pela rua Japão. A ação dele foi filmada pelo circuito interno do ônibus de transporte coletivo.